Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E hoje estamos aqui com o Daniel Miorin, da CoinEx. Tudo bom, Daniel? Prazer, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de estar fazendo parte do canal e podendo falar um pouquinho mais da CoinEx. Bom, Daniel, então, para começo de conversa, a CoinEx está chegando aqui no Brasil. Eu gostaria de começar perguntando, você acredita que no Brasil já existe uma mentalidade boa o suficiente para as pessoas investirem em criptomoedas? Sim, mas não pelo motivo que as pessoas geralmente imaginam. Não é por uma questão de estar pronto para investir, mas é porque nós precisamos disso. A gente não pode dizer que a gente estava pronto para a internet. Mesmo as pessoas que sabiam o que era a internet, o tamanho do impacto que ela ia criar, eles não tinham noção de tudo aquilo que virou a internet, né? Mas o que a gente consegue dizer é se um país está numa situação em que um ativo e uma determinada inovação vai criar um impacto na forma como as pessoas se comportam ali, na vida delas. E eu acredito que as condições, os requisitos para a gente aproveitar as criptomoedas de forma efetiva e real já estão aqui, né? Da mesma forma como a internet, todos os requisitos para a gente poder aproveitar a internet já estavam ali. Ou seja, a gente tinha uma eletricidade num preço barato o suficiente para popularizar isso. A gente tinha uma infraestrutura que já era capaz de ser distribuída entre diversas localidades. Da mesma forma, eu acredito que os requisitos necessários para isso já estão ali, né? Recentemente a gente veio aqui o PIX como uma forma de integração digital, né? As pessoas estão se acostumando, o povão está se acostumando com o dinheiro digital, né? E a gente vive uma inflação muito grande. Para mim, esses são requisitos tão importantes quanto foram os que eu listei antes na internet. Então, para mim, a necessidade, esses motivos irão levar as pessoas a desenvolver a mentalidade necessária para ter o Bitcoin. Para ter as criptomoedas como um todo. Entende? Certo, mas o que a gente vê normalmente em relação ao uso das criptomoedas como meio de pagamento, por exemplo, acaba sendo um recurso de países que estão passando por crise, tá? Então, será que isso seria até uma prova de que as criptomoedas realmente têm um potencial de ser algo usado no nosso dia a dia? Cara, eu não acredito que seja uma prova disso, né? Na verdade, na verdade, eu acho que é a prova de uma seguida coisa. Que é extremamente valiosa e que está relacionada, assim, de algumas formas. Que é a existência de um ativo, tal como foi o ouro, como poupança real. Que as pessoas enxerguem que, se tudo der errado, aquele ativo ali, ele continua. Ele é antifrágil. Eu acho que, para a gente chegar no nível de ter usabilidade diária, a gente precisa desse segundo estágio. E eu acho que, nesses países, foi isso que as criptomoedas provaram. Se você for olhar, por exemplo, o caso da Venezuela, as pessoas utilizavam, não porque era cômodo a utilização, mas era porque, enquanto ativo de poupança, ele não tinha tanto desgaste. E aí, é lógico, surgiam as outras condições para utilizar isso como um meio de pagamento efetivo. Mas a primeira era que o custo da operação era menor do que a desvalorização cambial realizada. Não é que ele tinha se tornado um meio de pagamento eficiente. É porque a desvalorização era maior do que a diferença de eficiência em relação a um sistema tradicional. Entendeu? Certo. É, realmente, eu penso que faz total sentido isso, né? Não vejo alguém atravessando a rua, comprando um pão com Bitcoin, mesmo utilizando Light Network. Mas eu vejo que tem muitas moedas, especificamente, que podem ser utilizadas no nosso dia a dia. Mesmo criptomoedas, que talvez tenham alguns mecanismos ou deflacionários, ou, de fato, para se manter estáveis, mesmo que não sejam as stablecoins. Para a gente finalizar, eu gostaria de fazer duas perguntas, que seriam uma, né? A Conhex está vindo aí para o Brasil, gostaria de saber por que ela decidiu vir para o Brasil, especificamente. A gente viu algumas outras exchanges chegando aqui e, em pouco tempo, desistindo das operações. E até, às vezes, insistindo um pouco. No que talvez elas tenham errado que a Conhex vai acertar nesse aspecto? Vamos lá, eu vou diferenciar essa pergunta nas duas perguntas, que ela é composta, né? A primeira, eu diria que é porque o mercado brasileiro, ele precisava sentir o gostinho da competição, né? E, para a gente, a Conhex tem a capacidade de trazer uma forma de fazer negócios e uma inquietação que vai, inclusive, mobilizar outras grandes empresas, que também estão desenvolvidas, outras concorrentes, a trabalharem melhor. E a gente acredita que, bem trabalhado, esse é um dos melhores mercados do mundo. Porque o Brasil, muita gente não sabe, mas a quantidade de regulamentação que o Brasil tem em criptomoedas não é tão grande quanto se pensa. Quando a gente olha para o cenário internacional, a gente vê que o Brasil, na verdade, é um dos melhores lugares para investir. E a gente acredita que trazer essa força para lá, ela vai ter, efetivamente, um retorno para nós financeiro, é lógico, mas também de expansão das criptomoedas na localidade. E, do outro ponto de vista, né? Você perguntou por que as exchanges, elas não têm, de alguma forma, muitas exchanges que têm um perfil parecido com o nosso. Exchanges internacionais, com uma capacidade significativa de fazer grandes volumes lá fora, não conseguem performar bem aqui, porque a Conhex faria, né? Eu diria que é porque elas não têm a história que a Conhex tem, né? Eles não têm uma capacidade tão significativa de mobilizar uma equipe que tenha, não só uma noção de experiência muito grande, mas de compreensão do mercado. Se você parar para pensar, quantos dos grandes que trabalhavam na Bitcoin Core, por exemplo, estão trabalhando hoje, estavam trabalhando nessas exchanges? Pouquíssimos! Pouquíssimos, quase nenhum. Por quê? Porque a gente sabe que a Conhex teve ali 4, 5, desde o início, que trabalhavam no núcleo do Bitcoin. Então, assim, o capital intelectual não veio, né? Do ponto de vista mais sincero da coisa, veio alguém que estava querendo expansão de lucro, mas não veio alguém que entendeu o processo. E, do ponto de vista de entender o processo, a Conhex faz muito bem. Precisa ter uma ideia, a Conhex funciona desde 2017. Ela opera em mais de 100 países. Ela tem suporte a língua em português. Ela possui um ecossistema gigante. Ela tem uma multi-wallet, a Via Wallet. Ela tem a Conhex Smart Chain, que é grande. Ela tem o seu próprio token, o SET. Ela tem um sistema chamado Via BTC Capital, que é um sistema de apoio de projetos de criptomoedas. Ela tem a própria Via BTC, que foi o segundo durante muitos anos. Foi o primeiro e agora é o segundo maior pool de mineração do mundo. Do ponto de vista das outras exchanges, a quantidade de coisas que havia na Conhex, do ponto de vista da expansão de operação, foi muito significativa. É normal entender que... A gente não pode subir muito alto e acreditar que não é possível falir com esse conjunto de requisitos que a Conhex atende. Mas, do meu ponto de vista, isso é um sinal de que nós estamos com diferenciais muito importantes e que nós queremos mostrar o melhor possível para o público que está do lado de fora, o quanto nós somos diferentes disso. O quanto nós realmente vamos entregar uma experiência única de uso. Bom, Daniel, então, muito obrigado por dispôr um pouco do seu tempo, estar aqui com a gente. Estamos juntos. Muito grato e muito feliz pelo espaço aí, como cedido. Com certeza é ótimo estar apresentando aí um pouquinho dos nossos ideais. Inclusive, eu gosto que a... A principal coisa que me pegou quando eu comecei a estudar sobre a Conhex era que eles tinham um ideal muito interessante, né? Vamos mudar o mundo. Geralmente mudar o mundo é uma coisa que você não quer fazer, né? Para mim, eu que tenho uma certa aversão a essa ideia de mudar o mundo, era estranho. Mas, logo depois, ele diz assim, vamos mudar o mundo via blockchain. Então, cada um da sua própria casa, cada um vivendo suas próprias vidas, nós temos a capacidade de mudar o mundo, né? Então, para mim, poder expandir esses ideais, essas ideias, me interessa muito. Então, muito obrigado aí ao espaço concedido, Marco. Muito obrigado. Então, Daniel, galera, muito obrigado por ter assistido. Espero que o material realmente tenha sido útil para vocês. e aqui na descrição vai ter o link da Conhex também para você se cadastrar. E, provavelmente, em breve a gente traz um tutorial também falando alguns pontos positivos e, talvez, até mesmo negativos após uma avaliação aí da empresa, tá certo? Muito obrigado e até mais.